Grid na sua WSN TV do carro aqui no primeiro piso do Portal Auto Shopping e quem já está aqui do meu lado preparado para mostrar as ofertas é o Vinícius e gente, hoje tem para todos os gostos, tem SUV, tem caminhonete e também tem carro mais econômico que dá para parar em garagem aí dá para parar também em estacionamento na rua, é prático Vinícius, vamos começar mostrando qual? Conta aí Tudo bom, Larissa? Pessoal, Copas 2018 Longitude com apenas 40 mil quilômetros esse carro está abaixo da tabela FIP, viu pessoal? 115,900, viu? Muito bom, e agora vamos mostrar caminhonete pessoal que tem fazenda aí, que gosta de carro grande, auto, essa é a opção Essa aí, é o Arranja Limit, diesel 4x4, a top de linha é um carro 2014 com 130 mil quilômetros, é um carro que está por 139,900 Gente, diesel nesses tempos é o que há, hein, não é não, Vinícius? Isso aí, isso aí E agora vamos mostrar esse Gol, Gol, ó, já é queridinho do brasileiro há muito tempo Isso aí, Gol 2021, 3 cilindros, abaixo da tabela FIP também, pessoal Também? Esse carro está por apenas 53,900 É só pesquisar aí e vir para a grid Vem para a grid, pessoal E aí Obrigado.